O Senado aprovou mudanças na lei de cotas. A redução da renda máxima para entrar em uma universidade é uma das alterações. Agora, 50% das vagas serão destinadas para estudantes com rendimento familiar igual ou menor a um salário mínimo. O projeto ainda vai passar por sanção do presidente Lula. Os candidatos vão disputar inicialmente as vagas de ampla concorrência, destinadas a todos. Caso não alcancem as notas, passam então a concorrer às vagas reservadas pela lei. O relator, senador Paulo Paim, afirma que isso deve ampliar o acesso ao ensino superior daqueles que têm menos renda. Os estudantes que concorriam no sistema amplo, eles não podiam depois pleitear as cotas. Não é justo. Digamos que eles chegarem 9,5% no amplo. E lá nas cotas, o corte, digamos, seja 8%. Eles ficam fora. Outra mudança é a destinação de metade das vagas para os estudantes que têm renda familiar de um salário mínimo. Atualmente, quem tem rendimento de um salário mínimo e meio pode acessar o sistema de cotas. Esse modelo de cotas, que é bem diferente de outros modelos de cotas existentes e já previstos na Constituição Federal, ele não deixa desejar a qualidade do ensino, mas apenas faz justiça para que as disparidades sociais e econômicas sejam corrigidas. A lei também deve incluir a população quilombola no sistema, além de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Nós estamos ampliando a lei de cotas para outros milhares de brasileiros. E ela é necessária porque ela abre portas. No Amazonas, os deputados estaduais se mobilizam para delimitar o percentual de acesso dos estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas no Estado. Isso acontece depois que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a destinação de 80% das vagas para alunos de baixa renda do Estado. De acordo com a vice-reitora da Universidade do Estado do Amazonas, os deputados estaduais já discutem uma nova lei e devem optar por um percentual semelhante ao das cotas das universidades federais, a destinação de 50% das vagas. A gente já criou grupos de trabalho para pensar como é que a gente poderia solucionar isso. E esse grupo agora se reuniu com praticamente todos os deputados hoje aqui, mais o presidente da casa, a ponto de a gente tentar chegar no meio termo que traga o menor prejuízo possível para a população do nosso Estado. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.